Oi, pessoal! Eu sou a Michele, pra quem não me conhece, eu moro no Canadá há cinco anos, mais precisamente, inverno no momento. E eu tô fazendo esse vídeo aqui pra falar justamente isso, que eu já morei em Calgary e agora eu moro inverno há dois anos, em Calgary foram três anos, e eu vou falar das diferenças de você morar numa cidade grande e numa cidade rural. Fiquem aí! Prometo que eu vou falar pouco dessa vez! Então, pessoal, eu fiz até um roteiro pra deixar a coisa mais organizada, né? Eu, quando eu cheguei no Canadá, eu cheguei em Calgary e morei lá por três anos. Assim, Calgary, eu acho que todo mundo que mora em Calgary, todo mundo que já foi em Calgary, sabe que a cidade, assim, é bastante frio lá. Tipo, o inverno começa a ceder e acaba tarde. Essa é a definição, tipo, agora tá nevando lá, ou nevou essa semana lá. E aqui, pra vocês terem uma ideia, tá um pouco frio, mas as árvores ainda tá começando a ficar amarela agora. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? As árvores ainda tá verde. Ó, tá amarelinho, tem verde. Olha o céu. Minha grama tá morta. E sem neve, gente. Esse daqui é um ponto positivo. Essa foi uma coisa que me chamou muita atenção quando eu vim pra cá, pra Verno. Desculpa. Porque, assim, quando começa o inverno, eu fico bem chateada, assim, sabe? Porque eu sei que, pra quem tá de fora, acha, nossa, é tão linda, neve, tudo branquinho, Natal com neve, mas quando aquilo ali começa a derreter, meu amigo, é uma merda. Eu sei que, assim, sabe, é meio extremo, mas ainda mais assim. Gente, eu trabalho em construção, né? Eu não trabalho dentro de um local fechado, entendeu? E no inverno é bem ruim, assim, você tem que trabalhar com neve. Aí, tipo, você vai pra casa, às vezes não caiu neve, mas aí, overnight ali, caiu um monte de neve. Aí você chega lá, todas as coisas estão embaixo de neve. Você tem que limpar a neve. Você tem que limpar a neve do seu quintal também, se você mora numa casa. Porque se você deixar neve na calçada e a pessoa cair, você pode responder por aquilo, pagar uma multa, sabe? Tem vários fatores, assim. Por isso que a neve é muito ruim. Resumindo. Nossa. Uma opinião bem popular. Aqui na cidade, o clima é bem ameno, assim. Tipo, o verão é um verão de verdade, faz muito calor. E o verão... E, assim, as estações estão certinhas, sabe? Você vê, assim, o outono começou e agora as folhas estão começando a ficar bem amarelas, vermelho. E, assim, tá frio, tá começando a ficar um friozinho. De manhã tá frio. Só que, às vezes, a tarde faz até calor, porque tem sol e ainda não caiu a neve. Vai começar a cair neve no final de novembro, talvez, ou dezembro, entendeu? E, tipo, assim, essas coisas são... Pra mim, é muito importante. Por aquele motivo que eu trabalho em construção, né? Trabalho do lado de fora. E é que o inverno acaba quando tem que acabar, entendeu? Começa em dezembro. Dezembro, janeiro, fevereiro. Mais tardar, em março, já para de cair neve. Pronto, acabou, sabe? E já começam os preparativos aí da primavera. E isso é bem legal, porque dá pra você curtir bastante, assim, o verão, a primavera. Você já começa a ir pros lagos, já começa a acampar, sabe? Porque aqui tem isso muito forte, essa cultura, assim, de acampar. Tanto que o pessoal lá de Alberta, eles vivem vindo pra cá, sabe? No verão. E o pessoal daqui é incrível. Parece que tem um fla-flu aqui. O pessoal de Bici não gosta quando o pessoal de Alberta vem pra cá. Tanto que quando vem o pessoal aqui com as plaquinhas, são os vermelhinhos que o pessoal fala. E aquela multidão de placas vermelhas aqui na cidade. O povo daqui não gosta. É muito engraçado isso. Parece Brasil-Argentina. Eles não gostam. Eles ficam, assim, pode ver. Se você vier de carro pra cá, você vai ver que o pessoal não vai te tratar muito bem no trânsito, não. É muito bizarro, mas isso acontece. Teve umas amigas que vieram pra cá, elas falaram. O pessoal ficava fazendo umas palhaçadas no trânsito, sabe? Isso é muito feio, né? Enfim. Mas tem isso. Muita gente vem das outras províncias aqui pra cidade. E a cidade fica muito cheia no verão, sabe? É legal, né, gente? Vai fazer o quê? É uma cidade turística, né? Aí. E aqui na cidade tem todas as coisas que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de nadar. Eu tenho um pedalboard. Eu gosto de ficar lá no meio do lago, remando pra lá, remando pra cá. Eu gosto de ter esse contato, assim, com a natureza, de ver as plantas. Igual eu falei com vocês, né? E meu marido adora pescar. Uma coisa que a gente aprendeu lá em Calgary, que foi arqueria. Eu não sei se vocês são familiarizados com isso, de atirar de arco e flecha. E aqui tem muitos lugares, assim, ao ar livre pra você fazer. Eu ainda não vi nenhum stand, assim, de arqueria. Mas você pode ir pro meio do mato e praticar. E aqui também tem tiro. O pessoal vai no meio do mato praticar tiro também. Tem pessoal que caça. Eu já comi carne de caça. Eu já comi carne de veado. Assim, o gosto é bem diferente. Tipo, é muito estranho, assim. Só que a pessoa botou muita pimenta aí. E você fica, não sabe, assim. É carne de caça, tem aquele gosto, assim, diferenciado, né? E o pessoal aqui caça mesmo pra comer, sabe? Isso, eu acho muito legal isso, assim. Tá bom, começando. O mais importante que eu acho que vocês gostariam de saber é sobre custo de vida. Quando eu morei em Calgary, meu custo de vida era muito, muito, muito enxugado. Até porque a gente não recebia muito bem, sabe? E, tipo assim, tudo que a gente tinha era bem enxugado, bem econômico, assim. Às vezes eu dava uns pulos fora, né? Porque você sabe como é que é. Às vezes a gente quer comprar uma coisa em outra. Mas a maioria das coisas era bem enxugado, sabe? Eu acho que, fazendo as contas aqui, de 2017 a 2019 que a gente morou lá, a gente pagava o aluguel 750. Era um basement, que era um estúdio, né? E, tipo, a cozinha, a sala e o quarto eram juntos. E tinha um banheiro. E na cozinha não tinha dishwasher, que pra mim é o essencial agora. Tipo, eu posso morar em qualquer lugar aqui, mas tem que ter a máquina de lavar louça. E, tipo, tinha closet, tinha um lugar direito, tinha máquina de lavar, máquina de secar, tudo. E a gente pagava só 700, 750. A gente não pagava os utilities, que é água, luz, HIIT também, que às vezes você paga por fora, né? E era tudo incluso. Tanto que esse pessoal que alugava pra gente eram os nossos amigos, eles saíram do Canadá já, eles estão morando no Brasil. Infelizmente, eles eram muito legais. E aqui a gente tá pagando, assim, bem caro. Mas também, a gente morava lá no período de 2017 pra 2019. E IBC é mais caro do que Alberta, né? Tem também as taxas. As taxas de Alberta são 5% de qualquer coisa que você compra aí. E aqui são 12%. Às vezes você vê um negócio barato, assim, ó, nossa. Aí quando você vai, bota no carrinho e vai lá pro check-out e tu vê, pá, 12%. O negócio já fica com preço, assim, meio, ah, não é tão barato assim, né? Essa parte aí é uma parte bem ruim. Eu acho que o custo de vida em Calgary é bem mais em conta do que morar aqui em IBC. Mesmo sendo aqui no interior. O que que acontece? As moradias aqui do interior, inverno, elas são, a maioria são casas. As casas antigas. Agora que tá tendo, assim, mais ou menos, um pessoal tá investindo em construir casas, tipo, townhouse, apartamentos, mas a maioria daqui são casas, casas antigas. O que que esse pessoal faz? Eles reformam o basement e alugam o basement, basement, ou alugam a parte de cima. Por exemplo, a minha casa é uma casa que tem um basement, mas eu moro na parte de cima e tem um pessoal que mora embaixo. É alugado, as duas partes, entendeu? E é uma casa antiga, assim, sabe? E aqui eu pago mil e oitocentos e sessenta e seis. É, mil e oitocentos e sessenta e seis dólares por mês com tudo incluso. Que é, olha a diferença que é. Eu pagava setecentos e cinquenta lá em Alberta e aqui eu pago mil e oitocentos e... E tá aumentando o negócio aqui, porque aqui parece que tá tendo uma bolha imobiliária. As casas estão muito caras pra comprar. Os lugares são muito caros pra alugar também. Tá tudo na faixa de dois mil, assim. Tá quase batendo o preço lá de Vancouver, pra você ver o absurdo que tá. E lembrando também que aqui em Vernon é uma cidade turística, né? É, recebe turista o ano inteiro praticamente. Porque tanto no verão que tem os lagos, que é muito popular aqui por causa desses lagos, que tem praia. Quando você chega aqui no verão e você vai pra qualquer praia daqui em volta dos lagos, que os lagos são enormes, gente. É, o Okanagan Lake, que é o lago mais, assim, o ó famoso, ele tem cento e trinta e cinco quilômetros de comprimento. Ele vai de Vernon até, acho que é Pentington, que é uma outra cidade lá embaixo, sabe? É enorme esse lago, muito grande. Ele pega quelona, pega várias cidades, sabe? E tem também o Kalamalka Lake, que é o meu lago favorito. Eu vou botar umas imagens dele aí. Que ele é um lago lindo, gente. Ele é escuro, assim, tipo azul escuro durante o inverno. E no verão ele fica com a água cor de turquesa. Ele é muito lindo, assim. Eu sou apaixonada por esse lago. E tem a praia dele mais famosa, que se chama Cow Beach. E ele tem uma trilha de... Pra você fazer ao apel de bicicleta, que é onde passava o trem. Toda a beirada do lago, até você ir pra Oyama, sabe? Que é uma outra cidade de oitocentos habitantes. Ah, falando em habitantes, Vernon tem cerca de trinta e oito mil habitantes. É uma cidade pequena, assim, mas não é tão minúscula, né? Quer dizer, eu já atravessei Vernon de bicicleta e só vi a plaquinha, assim, Tchau, você está deixando Vernon. É uma cidade, assim, ela é um pouco espalhada. E tem muitas cidades que são bem próximas. Tipo, Coldstream é, tipo, uma outra cidade bem próxima. Às vezes você até confunde que ainda é Vernon, mas é uma outra cidade, né? Tem várias cidades, assim, no entorno. Porque o nome da região aqui é Okanagan Valley. Que é como se fosse um vale mesmo. Tem as montanhas, assim, e tem as cidades ali no meio. E tem os lagos ali também, né? E a parte que eu moro é North Okanagan. Que é onde tem mais cinco ou seis cidades que fazem parte ali do distrito, né? Que é Vernon, é Spallumshen, é Lambie, Enderby, Coldstream. E tem mais uma que eu estou esquecendo aí. Quando eu lembrar, eu falo. E são essas cidades que fazem parte ali do distrito de Okanagan. E é bem diferente, assim, quando você vai pra Calgary. Calgary é uma cidade bem grande. Ela é bem espalhada, assim, sabe? Aqui você vê muitas montanhas, aqui, entre a cidade onde você está andando. Tudo tem uma ladeira pra você subir e descer, sabe? Já sei por isso que eu emagreci. Mas aí, em Calgary, é bem, assim, plano, sabe? Onde eu morava tinha uma descida, assim. Mas, no geral, é bem plano. Você consegue ver as rochosas lá do fundo, assim, com neve, sabe? Eu gostava muito de Calgary, sabe? Mas, meu coração pertence a Vernon. Ah, sobre qualidade de vida. Eu acho que as duas cidades estão bem, assim, próximas, sabe? Porque, no Canadá, eu acho que não tem muita diferença, assim. Tipo, tanto se você mora em Calgary, você vai ter meios pra você se divertir, sabe? Ir num restaurante, essas coisas. E aqui também. A diferença é que, em Calgary, você tem mais acesso, assim, a transporte público. Isso é uma coisa que, quando eu cheguei aqui, inverno, eu notei que é um pouco deficiente, sabe? Tipo, aqui, o transporte público é quase inexistente. Tem um ônibus que passa aqui na cidade que te leva ali pro college, o Canagan College, que é o college principal daqui. E ele volta, só que os horários são bem, assim, espaçados, sabe? Isso é duas horas, ou uma e uma hora, sabe? E final de semana, assim, desiste. E ônibus que vai pra outras cidades, tipo, vai pra Armstrong. Armstrong é outra cidade aqui do distrito também. Aí vai pra Armstrong, outra vai pra Kelowna. Mas os horários são muito espaçados. A maioria aqui precisa ter carro. Se você estiver pensando em vir pra cá, eu aconselho você a comprar um carrinho aí. Nem que seja um carrinho, assim, bem baratinho, sabe? Porque se você não tiver carro, vai ser bem difícil. No início eu não tinha carro. Eu tinha que fazer compras no mercado, na neve, de carrinho. Sabe aqueles carrinhos de feira? Eu tinha um carrinho que eu usava lá em Calgary. Aí ia com aquele carrinho, mas, assim, tipo, era... Era terrível. Aí depois veio pra cá o Instacart, que é tipo um aplicativo que você faz compras pelo aplicativo e o pessoal entrega. Aí é que foi a salvação, mas sai um pouco mais caro também. Enfim, tipo... Agora, pelo menos, a gente tem carro pra ir pros lugares. É, qualidade de vida eu acho que é bem parecido. Vai depender muito do seu lifestyle, assim. Eu gosto mais de coisas outdoor. Eu gosto muito de ficar no meio do mato. Quando meu marido vai pescar, às vezes eu vou junto com ele. Fico pescando com ele também. Tipo, eu gosto de fazer hike. Eu gosto de andar ali no meio da floresta, sabe? Ficar identificando cogumelo, identificando planta. Bem... Sim. Tia das plantas. Eu gosto muito de plantas, gente. De ficar vendo pássaro. É coisa de velho, mas eu gosto. Eu gosto dessas coisas, assim, sabe? Mas bem assim, tipo... Do campo mesmo. Aí eu também, assim, gosto de nadar, sabe? Às vezes tá muito calor aqui. Aí eu falo, vamos lá no lago. Aí a gente vai no lago. Aí fica lá pescando e eu fico nadando no lago. Os lagos são limpos, sabe? Mas é isso, gente. Depende muito do seu lifestyle. Se você quer vir pro Canadá e você ainda não sabe. Ah, eu não sei. Eu queria morar numa cidade pequena. Mas às vezes a cidade pequena não vai suprir as coisas que você gosta de fazer, sabe? A mesma coisa... Uma pessoa que gosta de cidade pequena for pra uma cidade grande, aí vai ver... Ah, um monte de gente, mó tumulto, sabe? Às vezes a pessoa não gosta, entendeu? Agora, se você gosta de ir num shopping, cinema... Você gosta, assim, de muvuk e tal... Muita gente é, tipo, a cidade grande, sabe? Você vai conhecer muita gente. E também eu notei que nas cidades grandes tem muito mais imigrantes do que nas cidades pequenas. Aqui é mais aquele povo canadense mesmo que nasceu aqui. E, tipo, tem a família há muito tempo na região, sabe? Aí isso torna um pouco mais difícil de você fazer amizade do que lá em Calgary, que é muito mais aberto, assim. Tem muito mais imigrantes. Vai ter uma comunidade de brasileiros maior. Essas coisas todas, assim, você tem que pensar antes de vir pra cá. Porque às vezes você vem pra cá com uma coisa na cabeça, assim. Ah, eu vou pra lá e vai dar tudo certo. Mas às vezes você pode se sentir muito mal, assim. Dependendo do lugar que você for escolher. Se não for do tipo de vida que você levava, sabe? Isso influencia muito. Tá bom, vou pular aqui pros salários. Aqui eu acho que os salários são um pouquinho, um pouquinho, assim, melhor do que lá em Calgary. Eu acho que conta muito mais por causa do negócio de oferta e demanda, sabe? Lá tem muita gente que vai pra lá. E aqui não tem tanta gente assim. Aí eu acho que isso facilita um pouco pro salário ser um pouco maior. Mas, em contrapartida, as coisas aqui são mais caras, como eu te falei. O aluguel é mais caro. Tipo, aí você ganha um salário maior do que lá em Calgary. Mas aqui você tem que pagar o aluguel que é maior. Então, você tem que pensar. Porque cidade turística é isso, cara. Você paga mais caro, né? Nas coisas. Infelizmente é assim, né? Mas... Agora falando sobre estudos, né? College e tudo. Aqui na minha cidade não tem curso de inglês, assim. Tipo, o curso de inglês que eu fazia é Global Village. Que é um curso só curso de inglês pra pessoal que tá vindo de fora, né? Aqui não tem. Tem em Quelona, que é uma outra cidade vizinha. A 40 minutos de inverno. E aqui tem o Okanagan College. É bem pertinho aqui da minha casa, sabe? Só subir aqui a ladeira e já tá lá no Okanagan College. Esse college tem tudo que tem num college normal. É um college bem conhecido aqui na região. Em todas as cidadezinhas aqui vizinhas tem pelo menos um representante ali do Okanagan College. E ele tem todos os cursos. Às vezes não tem um curso específico aqui em Vernon, mas tem Quelona, ou tem Tenton, ou tem Salmon Army, sabe? Eles vão tipo mesclando, mas inverno não tem a maioria dos cursos, assim. Tem quase todos, sabe? Só vai diferenciar dos horários. E os preços são um pouquinho mais acessíveis do que o preço lá em Calgary, por exemplo. O SAIT lá, acho que ele é um dos mais caros que tem lá de college, né? Não tô falando de universidade. E aqui o Okanagan College, como tem só ele, ele é um preço assim um pouco menor, sabe? E aqui também tem a universidade. É a Universidade UBC, que é a Universidade British Columbia, que é bem no caminho entre Vernon e Lake Country, que é uma outra cidadezinha aqui. Tu saiu de Vernon, tu encontra um monte de cidadezinha pelo caminho, gente. Esse é legal de morar no interior. Aí lá em Calgary tem a Universidade de Alberta, a Universidade de Calgary, né? Acho que lá tem mais opções do que aqui também, porque aqui é pequeno, né? É uma cidade pequena. Mas aqui tem. Se você quiser vir pra cá, quer trabalhar, quer estudar, aqui tem meio de você estudar, tanto no college quanto na universidade. Sobre trabalho, eu acho que aqui é bem relativamente fácil de você encontrar trabalho. Assim, pra mim, eu tenho uma experiência de procurar emprego aqui, porque na época eu ainda trabalho em construção. Logo quando eu cheguei aqui, passou um mês, o meu chefe me convidou pra trabalhar na empresa dele, onde o meu marido já trabalhava, ele tava precisando de gente e tudo. Aí eu fui, né? Até hoje eu trabalho lá, cerca de dois anos. E nessa época eu pensei, ah, eu vou procurar um outro trabalho pra eu trabalhar final de semana. Tipo assim. Aí eu tava trabalhando dia de semana e final de semana. Eu tava assim, ó, uma pilha, porque eu tava naquele ritmo, assim, de trabalhar dia de semana e depois final de semana tava bem assim. Só que, quando a gente mudou pra outra, pra trabalhar em outra cidade, eu tive que parar, porque, lá a gente ia pegar uma carga horária maior. Aí eu falei, ah, não vai dar mais não. Aí eu trabalhei na Winners lá. E esse trabalho eu consegui por intermédio índice. Eu acho que é assim que se fala o nome. Eu vou botar o nome aqui pra vocês. E se vocês entrarem lá, vai ter muita vaga de várias coisas, assim, aqui na região. Tanto em Verna, você pode ver também nas cidades no entorno de Verna, aqui do distrito, né? E tem bastante vaga. Os salários estão bem bacanas, assim. Tem de 20 dólares a hora, sabe? 23, assim. Aí vai depender do tipo de trabalho que você tá procurando, depender da experiência. Tem muita vaga pra cleaner aqui. Eles tão pagando 20 dólares, 23. E tá tendo muita vaga também. Como eles tão procurando muita gente, algumas vagas dão suporte, assim, pra PR, work permit. Eu lembro que teve uma menina que me perguntou, ah, se eu for como turista, será que eu consigo e tal? Eu não preciso nem falar que é importante você saber o inglês, né? Gente, porque... Tipo assim, pra você se comunicar também, pra você negociar ali o que você quer, entendeu? Pra você poder falar, ah, eu gostaria de trabalhar, será que você dá suporte aí pra fazer uma work permit pra mim? Eu trabalho aí na sua empresa e tal. Vocês precisam saber o inglês pra poder desenrolar, né? Porque não tem como você vir pra cá, mesmo se você quiser vir como turista e mudar seu status, por exemplo. Que isso não é ilegal, sabe? Isso é permitido. Se a pessoa quiser te contratar, ela vai correr atrás de fazer os seus papéis. E você tem que saber enrolar, tem que saber explicar essas coisas. Porque, às vezes, a pessoa vai fazer as coisas pra você, mas, tipo assim, você não vai cruzar seus braços e ficar lá esperando. Você tem que correr atrás e mostrar, ah, precisa disso, entendeu? Tem que, ó... Por isso que é importante você saber falar o inglês. Muito importante. E em Calgary, é assim... Eu acho que lá tem muita gente, muita demanda. Eu acho que pode dificultar um pouco na hora de procurar emprego, talvez. Mas todo mundo que procura emprego lá consegue, bem rápido, assim. Eu acho que no Canadá não tem essa parada de, nossa, tá muito difícil procurar emprego. Eu acho que todo lugar que você for, assim, vai ter uma placa. Estamos contratando. Aí vai depender do que você quer trabalhar. Agora, se você quer uma coisa muito específica, pode ser que seja mais demorado. Mas, assim, emprego, assim, rápido, tipo cleaner ou trabalhar em restaurante. Eu tenho uma amiga que trabalha em restaurante. E, sabe, essas coisas. Construção também. Construção pode ser que seja um pouco, assim... É... Eu sei que as pessoas falam, nossa, construção você pode ganhar 40 dólares, 50. Mas isso depende muito, gente. Quando você começa, você não sabe nada. Você é green. Como eles falam aqui, você é verde, você não sabe nada. Você não vai ganhar um salário estratosférico. Tipo assim, não faz sentido. Agora, quando você tem uma especialidade, assim... Ah, eu sou instalador de drywall. O cara é bom pra caramba, sabe? Tipo, ele faz... Porque a maioria dos instaladores de drywall, eu não sei se é a maioria, mas grande parte aí, eles trabalham com... com quantidade... Tipo, projetos, sabe? Produção, aliás. Pega uma casa ali, instala todos os drywalls, vai pra outra casa... Nesses condomínios que são grandes, assim, o cara vai fazendo por produção, né? Nem por hora, né? Aí parece que esses caras ganham muito mais, mas aí... Quanto tempo que o cara não tá fazendo isso pra ganhar um salário bom, sabe? E tem essas coisas. Eu não vou mentir pra você falar, nossa, vem pra construção que você vai ganhar rios de dinheiro. Não é assim. Você precisa pegar experiência, você precisa aprender as coisas. Eu acho que nenhum emprego vai te pagar rios de dinheiro, assim, pá, de primeira, sabe? Tem também... Aqui na cidade, eu tava vendo, tem muitas vagas, assim, pra... Na prefeitura mesmo, eles pagam bem... Um salário bem alto, mas você tem que ter experiência, você tem que saber falar um inglês muito bom, você tem que ter, assim, escolaridade alta, assim, eles pedem um certificado no colégio, qualquer coisa assim, entendeu? E os salários são ótimos lá, 38, 40 dólares, mas você tem que ter todas essas coisas. Não é fácil, assim, não é assim, tipo, ah, vou chegar lá, vou ganhar, pá, 40 dólares. Não, né, gente? Assim, eu não vou nunca mentir pra vocês falar que as coisas são fáceis, as coisas são assim, porque eu tô compartilhando a minha experiência, a minha experiência, assim, não é uma coisa, assim, tipo, sabe, eu ganhei super vários dinheiros, assim, não. Agora eu vou falar sobre moradia. Eu falei sobre os aluguéis, né, aqui tá acontecendo um negócio bem, assim, bizarro que as coisas são muito caras, as casas, assim, apartamento, tudo. E, assim, quando você vê, tem um site que eu gosto de consultar, que é reator.ca, que é, tipo assim, lá é anunciado todas as vagas pra venda, tem também pra aluguel, só que, assim, você vê que os preços das casas estão muito caros. E você pode ver o histórico ali das casas do preço que elas foram vendidas pela última vez. Aí você vê uma casa lá de 100 mil, 160 mil dólares e agora o pessoal tá querendo vender, tipo, por 600, 700, 800. O preço das casas aqui tá muito absurdo, assim, se você vem aqui pra cá e pretende comprar a casa, acho que agora não é a hora. E a gente tem conversado muito lá no trabalho, meu chefe fala, não, não, se vocês quiserem comprar a casa, ele fala isso pra todo mundo. Não compra agora, espera ano que vem, não sei o que, porque eu acho que ano que vem pode ser que vá acontecer algo que os preços vão despencar, né, eu espero, porque tá muito caro, gente, muito caro. tanto que essa casa que eu moro, os landlords aqui estavam querendo vender a casa porque eu nem, eu, é, tem esse babado aqui, sabe, que eles queriam que a gente saísse pra eles aumentarem o preço do aluguel, só que a gente não, eles não podem fazer isso, eles não podem quicar a gente, chutar a gente pra fora, aumentar o preço do aluguel porque é ilegal. Tem um código aqui dos, dos tenants, a gente é tenants, né, e eles são landlords, eles não podem fazer isso pra alugar mais caro, sabe, é contra a lei isso. Aí, eles ficam aqui, olha, pra você ver, a gente paga mil e oitocentos dólares aqui, pra mim isso é caro e eles acham que não tá caro o suficiente, assim, sabe, enfim, respeito assim de, de atendimento médico, aqui tem um hospital bem grandão que é o Jubilee Hospital, que é um hospital grande, só que aqui tem uma dificuldade de você encontrar um Family Doctor, eu não sei se vocês já ouviram falar que é aquele médico que você vai sempre nele pra fazer consulta, fazer as coisas, é o médico da família, né, e aqui eu ainda não tenho Family Doctor, eu sou um pouco rústica, eu não gosto de ir no médico, eu só vou no médico assim, em motivos extremos, sabe, eu não gosto, mas, aí eu tava vendo, às vezes é bom fazer uns exames médicos, não sei o que, aí eu tava vendo pra encontrar um Family Doctor, e não tem, você tem que ficar na lista de espera, isso é uma coisa que é um pouco difícil, né, de você, se você tem filho, essas coisas, aí você precisa, né, e em Calgary já era diferente, é muito fácil você arrumar Family Doctor, então, gente, eu acho que, talvez eu tenha falado de tudo, eu não sei, eu espero que vocês tenham gostado, eu expus aqui minha opinião, porque como eu já morei nesses dois lugares, aí eu pude reparar algumas diferenças, né, e às vezes você tá vindo pra cá e você tá pensando em vir, não faz ideia, assim, ai, qual cidade escolher, será que eu moraria numa cidade pequena, rural, ou será que eu moraria numa cidade grande, aí esse vídeo é mais pra ajudar, né, eu sei que tem um monte de youtubers, cada um fala da sua região, e isso é legal, porque você tem muito material na internet pra você poder pesquisar, e essa é a minha contribuição de hoje, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo, tchau!